Sabrina, temos mais uma homenagem às mulheres, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Sacanagem essas homenagens de vocês. Você acha muito? Ah, gente. Você não gostou? Bom, sacanagem. Mais uma homenagem. Vocês mandaram... Eu imaginei que vocês iam fazer uma surpresa pra mim hoje aqui. Então vai ter outra homenagem. Eu tô aguentando vocês. É verdade. As mulheres lindas. Olha a sua esposa aqui atrás, ela é linda, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Entendeu? Mas nós fazemos homenagem do jeito que nós quisermos, porque nós somos um programa. Aí sim, aí sim. Vocês não gostaram da homenagem? Muito bom. Vamos agora a mais uma homenagem. Você não gostou, Sabrina? Não. Minha mãe já... Meu pai deve ter amado. A minha mãe eu já não sei. Claro, o seu Omar adorou. Então nós vamos ver agora outra homenagem às mulheres. Pode rodar. Roda, então. Nós do Pânico tivemos uma ideia muito bacana para fazer uma pegadinha com mulheres. Isso daqui é uma sala do cabeleireiro. O que nós fizemos? Esse espelho é falso. Essa parede também é falsa. Temos câmeras espalhadas por todo lugar. A pessoa não consegue ver nada aqui dentro. Nada. Eu estarei vendo nesses monitores tudo o que estará acontecendo lá. A pessoa vai estar aqui. Ai, gente. O Omar não tem mais aquele empenho comigo, né? Aí eu vou... Tá lá, no outro lugar eu vou falar. Acende. Ah! A pessoa vai tomar um susto. Porém, não será esse japonês que vai estar aqui. Quem vai estar? Dilma do Chefe, Nossa Presidenta. E Regina Galé. Esquenta! As duas representando a beleza da mulher brasileira. Eu acho que as pessoas tomariam um susto. Por isso que a gente pensou nesses dois personagens. Você acha? Eu acho. Eu tenho certeza. Vamos posicionar lá que a gente tem que abrir o salão, senão daqui a pouco as pessoas... Vamos lá, pessoal. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Você vai fazer cabelo, né? Isso. Pode subir aqui, ó. Tá, tudo bem? Não. Ó, tá subindo alguém, ó. Olá. Olá. Tudo bem? Prazer, Rosana. Prazer. Cíntia. Cíntia, prazer. Bonita essa moça aí, hein, Ceará? Eu não tô no Ceará aqui, ó. Ele tem medo de falar pra tomar esposa da Mirella, ó. Fala de Ceará, ela bonita. É muito bonita mesmo. Então, não sei. Eu queria fazer uma maquiagem, um cabelo. Você faz o quê? Penteado? Deixa solto? Pode deixar solto. Pode. Você, geralmente, você faz o quê? Um babyliss? É, geralmente, eu deixo ele mais lisão e mais... Enroladinho na ponta. Não tá. Mas, assim, é... O que foi? Mas tem uma cara aí, ó. Você não tá vendo? Nossa, você tá vendo aí? Imagina. A pessoa não entende direito, cara. Fica meio com uma cara de boa. Ai, eu tava pensando, de repente, se a gente prender, assim. O que você acha? Pode ficar bem... Vai lá embaixo e pede desculpa. A mulher não fica brava com o pessoal daqui. Oi, boa noite. Pode subir aqui, ó. Tá. Obrigada. Você era a probabilidade de ter um problema no coração, alguma coisa. Tudo bem? Prazer, Rosana. Já ficou loira alguma vez? Antigamente, eu tinha reflexo no cabelo. Por isso que a mulher ficou o dia inteiro, ó. Ela perguntou se você já era loira. Ela vai contar a história da vida dela. Só de raiva, ó. Dá uma piscadinha. Aonde o espelho? Tem, tem, tem. A parede. Quem quer fazer o cabelo? É uma cara de base. Foi uma coisa tenebrosa na minha frente. Você tá bem? Tá tudo bem? Eu tô ótima. Ela tá se cagando. A respiração como um... Gente, Eliane! Ai, que... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Menina do céu! Você bebeu alguma coisa, gente? Eu juro. Ai, meu Deus do céu! Que horror! Que horror? Oi, gente! É horrível! Vamos, você é grato? Sim! Eu tô grato! Eu tô grato! Eu também! Tá boa, né? Acabou, presidente. Palmas pra nossa. Com homenagem a você, mulher. No Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado por todas que participaram desta maravilhosa brincadeira de entretenimento e valor de beleza. E, por favor, não nos processem. Adoro, gente! Quem sabe, hein? Volta pro fogão, hein? De evitativo. koe a você? em geral積 transferência.